Basta dar uma voltinha por Goiânia para encontrar buracos, de todos os tamanhos, em todos os bairros. Goiânia já foi chamada um dia de capital das flores, mas nos últimos tempos é a capital dos buracos. Quem mostra é o repórter Lucilio Macedo. O ano pode até ser novo, mas os buracos, esses além de velhos, são perigosos. No bairro Goiá, esta motociclista caiu e machucou a perna e o braço depois de bater nesta verdadeira panela. Na Vila Mauá, metade da rua foi afetada pelo buraco. Comerciantes até colocaram objetos para sinalizar que ali tem problema. Pelo nosso WhatsApp, anota aí. 985197000, a buraqueira flagrada pelos telespectadores em Goiânia, não para de chegar. É buraco no balneário Meia Ponte, no Jardim Maria Helena, já no setor Amin Camargo, teve até vídeo de um repórter cidadão. Tamando esse buraco aqui na rua, você pode ver que tá tapando a rua quase toda. Hoje, flagramos buracos na Vila Concórdia. Muita gente tá passando aqui e tem furado o pneu. Ora, aqui também os acidentes que dão com esse buraco aqui. Moto. E moto e carro também. Olha lá, o carro passou aqui, a água veio e quase pegou na gente. Isso, porque os carros vêm para desviar, né, e já aconteceu até acidente aqui. A gente continua aqui na rua Couto Magalhães, na Vila Concórdia, em Goiânia. Olha só, isso aqui é uma panela, uma piscina. Esse buracão aqui, que na hora que chove dá uma camuflada, isso aqui é um perigo para o motociclista. Isso aqui tá dando o que falar. Sabe exatamente por quê? Dá uma ouvida aí nos telespectadores que nós encontramos aqui durante a nossa reportagem. Muito transtorno. Às vezes os ônibus vêm e batem aí, quem joga água suja aqui no salão também... Aí é prejuízo para você. Também já que esse buraco tá aí, mestre. O asfalto aqui é só a casquinha, olha o tamanho do buraco ali. Não é só agora não, toda vez que chove é isso aqui, ó. Goiânia toda. Tá difícil, só buraqueira. Muito tempo? É, tem muito tempo. Já estragou o carro alguma vez? Já, já, várias vezes. No mesmo bairro, vejam como está a rua Poeta Joaquim Bonifácio. Vamos fazer um acordo? Você pode filmar, pode fotografar os buracos perto da sua casa e mandar pra gente no WhatsApp. 9,85,19, 7 mil. Porque aí nós vamos mostrar aqui no Jornal do Meio Dia, cobrando da Prefeitura, indicando para o Poder Público onde estão esses problemas. Porque você pode ajudar também dessa forma. Porque com certeza a Secretaria de Infraestrutura está acompanhando o Jornal do Meio Dia e vai ver onde estão esses problemas. Aliás, vamos deixar o espaço aberto para que o novo Secretário de Infraestrutura venha participar ao vivo? Tá convidado. E olha, Jor de Vaz, que nós vamos ter que criar um quadro no Jornal do Meio Dia só para colocar a quantidade de buracos pela cidade. O quadro do buraco. Porque não para de chegar. O quadro do buraco.